Hoje Hoje Vim lhe entregar meu bem O meu amor Quero ser feliz E não vou deixar o mal Se aproximar É o fogo da paixão Que acendeu meu coração E acabou Com a fria solidão Vim te procurar Meu bem Sem ti não sou ninguém Eu quero teu abraço Bem Sentir você bem perto Amor Meu corpo quer sentir O teu calor Me traz felicidade Assim Vou te fazer feliz Também Me convence que só Você Me satisfaz Olha Acredito que entre nós Os corações Devem se entregar Não temer o mal Que vem A todo instante provocar Desunião Meu bem Eu disse amor Devemos Devemos confiar Pra mais tarde não sofrer Viver Vivendo em solidão Eu quero teu abraço Bem Sentir você bem Sentir você bem perto Amor Meu corpo quer sentir O teu calor Me traz felicidade Assim Vou te fazer feliz Também Me convence que só Você Me satisfaz Me convence que só Me Me satisfaz Me convence que só Você Me satisfaz Me satisfaz